Vamos até Campo Grande agora sim, vamos acionar o Gerson Vassofo, que está direto na Assembleia Legislativa e traz aí o resumão do que foi debatido aí com os deputados estaduais. Bom dia, Gerson! Bom dia para vocês, bom dia também para todos aí de Três Lagoas. Vamos falar então da política que começa toda terça-feira aqui na Assembleia Legislativa, começa a movimentação, né? Hoje teve então a primeira sessão da semana aqui, diversos projetos apresentados e tivemos projetos votados sobre realização de exames e procedimentos em Mato Grosso do Sul e também projetos apresentados que declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal Sueli Craveiro Cão Feliz aqui de Campo Grande. Esses foram alguns dos projetos votados, mas o que eu quero mais falar para vocês também, Israel, é sobre os bastidores da política. Acho que hoje teve muita movimentação também nos bastidores aqui na Assembleia Legislativa. Começando pelos deputados Zeca do PT, eu conversei com ele, a gente sabe que Zeca do PT já foi o nosso governador de Estado, já foi também deputado, é atual deputado estadual aqui, e ele é uma das maiores lideranças do PT aqui no nosso Estado. Então eu falei com ele sobre a possível pré-candidatura para ser um prefeito aqui de Campo Grande, para concorrer a prefeito aqui da capital. Ele disse que, por enquanto, ele tirou o nome dele da pré-candidatura porque viu bons nomes de mulheres pré-candidatas e que ele acha que podem levar a força do PT, que podem aumentar a força do PT na próxima eleição de 2024. Nomes como a deputada federal Camila Jara e também como Gisele Marques, que já concorreu para governador aqui do Estado. Então ele acredita que esses nomes femininos são bons nomes para a candidatura aqui, para a prefeitura de Campo Grande. Então, por hora, ele preferiu retirar o nome dele de como pré-candidato e vai ver aí qual nome a sigla do PT vai escolher, e então ele vai dar o seu apoio. Continuando também por aqui, hoje o coronel Braga Neto esteve aqui em Campo Grande, ele está aqui em Campo Grande e esteve nessa manhã reunido com os deputados do Partido Liberal, do PL. Então o coronel Davi, João Catan, Neno Razuki, então ele esteve reunido com esses deputados e também com o deputado federal. Então ele esteve aqui hoje, o que a gente sabe é, ele tem uma reunião, teve uma reunião com esses deputados agora pela manhã para discutir também possíveis pré-candidaturas aqui para a prefeitura da capital. Então seria o deputado estadual coronel Davi um possível candidato a prefeito, seria Neno Razuki, seria João Catan. Então é isso que ele está discutindo por aqui. Nesse momento, inclusive, eu estava lá perto da sala da presidência da Assembleia Legislativa, onde ele possivelmente vai ter uma reunião também com o presidente da Assembleia. Ele, após essa reunião com os deputados do PL, ele veio para a Assembleia para fazer uma visita aqui e também vai conversar com eles por aqui, tá? A gente sabe também que o Polon, o deputado federal Polon, também é um dos possíveis pré-candidatos da prefeitura. Agora há pouco eu acabei de conversar com o deputado estadual, o coronel Davi, ele disse que a reunião foi produtiva, foi sim para discutir essas pré-candidaturas, que ele ainda é um pré-candidato, mas que vai esperar o melhor nome que a sigla for escolher aqui para Mato Grosso do Sul. Também conversei também com o Lia Nogueira, deputada estadual Lia Nogueira do PSDB, também visando essas pré-candidaturas à prefeitura dessa vez de Dourados. Ela é uma deputada estadual de Dourados, então ela disse que continua como pré-candidato a deputada estadual de Dourados, tá? A gente sabe também que o Azambuja esteve reunido com o Marçal Filho, o Marçal Filho pode vir para o PSDB e também ser um nome, um possível pré-candidato. Também temos o deputado estadual aqui, que também é de Dourados, Zé Teixeira. Então esses possíveis nomes já para a prefeitura de Dourados, ela disse que continua como pré-candidata e assim como todos os outros que eu conversei, vai esperar o nome que a sigla for escolher então para agir. Então a gente já avisa, Israel, nesse momento, o que muito se discute aqui na Assembleia Legislativa são as possíveis eleições de prefeituras aqui do nosso estado para 2024 e a gente continua acompanhando tudo isso e em breve também vai ter mais detalhes e o futuro esmiuçado e bem explicado lá no nosso portal RCN67.